O quinto vídeo, o quinto vídeo é o meu vídeo, é o meu filme predileto. Eu vou passar cinco filmes que fez eu chegar até onde eu tô, que me ajudou a formar minha personalidade, sair de vendedor, motoboy, garçom pra empresário em uma década. E vai fazer sentido pra você também. Sou Alex Moro, Defeito Empreendedor, e hoje, cara, são cinco vídeos, cinco filmes que, cara, todo empreendedor tem que assistir. Eu falei todo vendedor, porque é o seguinte, todo vendedor, ele é um empreendedor. Legal? Bora lá então, filme número um, A Procura da Felicidade. Quem não assistiu esse filme com o Will Smith? Esse filme, o empreendedor comete o erro que eu também cometi ao quebrar. Ele tinha uma doença chamada doença de estoque. Ele investe, o Christopher lá, do filme, ele investe todo o seu dinheiro em um estoque gigantesco. E o que acontece? Quebrou. Você já viu alguém passar por isso? É uma doença que eu chamo de doença de estoque. Então, cara, esse primeiro vídeo, o que ele ensina pra gente? Cara, três coisas. Resiliência, ele continua. Sabe quando eu falo bater a cabeça na parede? Ele bate a cabeça na parede, quando ele errou. Mas ele não desiste. Ele entende que não tem como dar errado pra quem faz só dar certo. Ele faz pelo filho, pela família. O filme é muito bom, tem que assistir. Segundo, segunda coisa que me ensina muito, aprender com os erros. Inteligente é aquele que aprende com os seus erros, né? Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Eu já criei uma técnica, chamada técnica do representante comercial. Pra você validar produtos pro seu estoque, antes de fazer um estoque. Pra você não ficar com o produto parado em estoque. Eu criei uma técnica, por quê? Porque eu quebrei também por isso. Olha que legal. Então, aprenda com os erros. E terceira sacada, a importância de fazer uma boa pesquisa de mercado. Se esse cara não tivesse usado o feeling, o achismo, ele não teria cometido esse erro. Filme número dois, que todo vendedor tem que assistir. A rede social. Esse filme, pra mim, foi fantástico. É o filme que o Facebook foi criado. É como o Facebook foi criado. Assitindo o filme, eu vi que ele não sabia muito. Ele sabia o que ele tava fazendo, mas ele não enxergava o poder daquilo, cara. E ele teve vários mentores. Até um deles era o Justin Berlake. Que ele fala, tira o D, é D Facebook. Ele fala, tira o D, fica só Facebook. Num bar, sabe? Primeira lição, eu já quero te falar. Esteja aberto a todo momento. Cara, eu aprendo a todo momento. Eu tô no trânsito, eu tô aberto, eu tô aprendendo. No trânsito, passa alguém me vendendo alguma coisa no semáforo? Eu tô aprendendo. Eu falo, caramba, esse cara já tá vendendo pouco, porque a abordagem dele é ruim. Olha que legal. E quando vem um cara com uma boa sacada de vendas, eu falo, caraca, que legal. Esse cara já tá vendendo, converte mais. Tem vários vendedores de água no trânsito, né? E aqui em Santos, cara, ali em frente do McDonald's, na praia, tem um cara que ele vende... Pra ir da tua casa, diretor. Não sei se você já viu. Ele tá no trânsito, ele tá vestido de um mordomo com gravatinho e pá, uma bandeja com gelo e garrafinhas de Bonafonte dentro. E aqui, tá assim, água, 5 reais, Pix e um QR Code. Rapaz, de máscara bonitinho, olha a diferença. Ele só tá vendendo água. Mas legal, né, cara? Assista a rede social. Outros insights também, que eu tive no filme, que tudo começa com uma boa ideia. Eles estavam lá na faculdade, aí criaram pra resolver um problema, começou com uma ideia, cara. E claro, segundo insight é, começou pequeno. No quarto, tava dividindo o quarto lá com o Caco, aquele brasileiro, né? Todo o negócio começa pequeno, tudo, com uma ideia, com um vídeo, talvez, que você viu, falando pra você vender no mercado livre. Assista, então, a rede social. Vamos lá pro filme número 3? Cara, esse filme você deve ter visto, tá na Netflix. Fome de poder, cara. Esse filme, né, tem um lado mimizento, tem um lado top. Vou falar dos dois lados. Tem um lado que, esse filme foi o McDonald's no mundo. Como assim, né? Os irmãos McDonald's, os próprios McDonald's, que deram nome ao restaurante, eles não são eles que ganham dinheiro hoje em dia. Eles faliram, quebraram, eles nem viram a cor do dinheiro. Quem ganha dinheiro mesmo foi o cara que levou, esqueci o nome dele, mas foi o cara que levou o nome do McDonald's pro mundo. Esse cara começou, olha só, o que que esse filme ensinou? As cara, assista. Se você não assistiu Fome de Poder, assista. O lado mimizento é, olha só, aquele lado romântico, os irmãos McDonald's, né, foram enganados e tal. Realmente, tem esse lado. Mas tem um outro lado também, top, que eu falo que é, se não fosse aquele empresário, visionário, nunca teríamos McDonald's do tamanho que é hoje. McDonald's não seria o jogo que é hoje. E olha que legal, a sacada que o filme deu também, nunca é tarde pra começar. Ele começou após 50, 60 anos de idade, tava batalhando ainda. E olha o feito que ele deixou nesse planeta. Outra sacada que o filme deixa pra mim é, olha que legal, cara, o negócio de vender hambúrguer não é o negócio principal do McDonald's. O McDonald's é a maior imobiliária comercial do mundo. tendo os principais restaurantes, sendo dono, né, dos principais pontos, dos lugares mais famosos do planeta, cara. Esse é o jogo do McDonald's. Ele ganha de aluguel, que o próprio McDonald's paga pra ele. Olha que legal, cara, que negócio maravilhoso. Então, cara, a sacada que eu tiro é, o público que tava lá no McDonald's, teve uma hora que ele queria, ele tava vendendo franquias já. E tinha gente que tava começando a vender coisa que não podia no McDonald's, vendendo frango e tal. E aí ia trair outro público, que não era o ideal. E aí esse público sujava, esse público não era o ideal. E aí o que a gente aprende? Não adianta também vender um produto bom pro público errado. É produto bom pro público certo. Outra sacada, que não adianta você ter uma grande ideia e não executar. Se tivesse na mão dos irmãos McDonald's, não seria o que é hoje McDonald's. Eles tinham um grande negócio, uma grande ideia. Mas não executou. Assista lá, fome de poder. Filme número 4. Cara, esse é um clássico. O Lobo de Wall Street. Esse filme é a ascensão e a queda do Jordan, do acionista Jordan. E tem vários insights. O primeiro insight que eu tiro desse filme é técnicas de negociação. Você acha o cara arrogante, mas tudo é técnica. Então, olha agora quando você for assistir. Ah, Alex, eu já assisti. Assista de novo, Controlar. Aprenda essa técnica de negociação que eles ensinam. Outra coisa que aí é claro, né? Que você tem que aprender é tirar proveito do fracasso. O cara quebrou, o cara comeu pouco de alma, amassou por erro que eles cometeu. Tire proveito do fracasso. Só que lembra, você já sabe. Esses filmes que eu tô te indicando é como se fosse ler um livro. Um livro é a melhor ideia de quem escreveu. É o melhor daquela pessoa. Esses filmes foram criados como biografias, como casos que aconteceram. Não é um filme pra você ver e sonhar. É um filme pra você ver e aprender. Mais dois insights do Lobo de Wall Street é o poder da equipe. A equipe é muito poderosa juntas. Tem que ter equipe, o poder da equipe e liderança. Vá lá e assiste o Lobo de Wall Street agora com outros olhos. O quinto vídeo. O quinto vídeo é o meu vídeo, é o meu filme predileto. Poder Além da Vida. Esse filme é fantástico. Eu já assisti mais de dez vezes, assisto todo ano. É tipo o Arthur Zanetti, né? Das argolas. Até brinco, se um dia encontrar o Arthur Zanetti, eu vou perguntar pra ele se você já assistiu esse filme. É pro ginasta olímpico. O cara, ele é um ginasta olímpico. Mas o que isso ensina na minha vida de empreendedor? Cara, foco. O poder de um mentor, na história dele, ele quer ganhar a medalha. Mas ele é um cara que sai à noite e tal, não tem direcionamento, treina, não faz o melhor, entra em campo só pra cumprir tabela, acorda, sabe? E aí chega um mentor na vida dele. E o mentor não é a melhor pessoa, mas o mentor ensina. E, cara, o papel do mentor nesse filme é muito foda. Outra sacada que eu dou é acreditar em si mesmo. Esse filme mostra, cara, quando ele acredita em si mesmo, ele tem um poder muito bom. Então tem uma parte do filme que ele fala, como que eu faço pra estar focado só no momento? Aí o mentor fala assim, você quer aprender agora? Ele quer. Aí ele empurra o rapaz, o rapaz cai num rio assim, ele cai num rio, em vez de faculdade, todo mundo dá risada dele. Aí ele levanta do rio e tudo molha ali. O que você já fez comigo? O que você já fez comigo? Você tá louco? Aí ele falou, ué, você não queria aprender como você focava no momento? Tinha até um som. Ele tava focado ali no momento. E isso ensina muitas coisas pra gente. Você tá focado, você acaba todo dia focado. Pegou os 5 filmes, adotou? Começa pelo Poder Além da Vida. É o que eu mais gosto. Deixa um comentário aqui. Que filme você assistiu? Ou que filme você indica pra mim? Gostou do vídeo também? Sempre dê no like. E eu te vejo no próximo vídeo.